Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Sega Saturn Mania BR, eu sou o Rodrigo Goniad, meus amigos, saiu uma nova atualização da demo de X-Men, o jogo Beating Up, X-Men The Arcade, lançado no início da década de 90 pela Konami somente para os arcades e o jogo está sendo feito para o Sega Saturn, eu trouxe aqui no canal a versão 0.1 e agora vou jogar a versão 0.2, está aí na tela para vocês verem direto do Ferri, antes de começar a jogatina, eu vou aqui passar para vocês quais foram as principais modificações, atualizações no caso dessa versão, vamos lá, nova personagem selecionada a Tempestade, inclusive eu vou jogar com ela, suporte para três jogadores em modo cooperativo, adicionado a segunda fase do jogo, a fábrica de sentinela, adicionado novos tipos de inimigos, muito caos na tela, diversos sprays de animações, explosões, tem o easter egg, vamos dizer assim, celebrando o lançamento do novo desenho dos X-Men, X-Men 97, que já está entre nós, galera, inclusive eu assisti os dois primeiros episódios e eu estou gostando demais, que é a continuação do grande clássico que fez parte da minha infância, da infância de vocês, do desenho dos X-Men, né? Bom, então nesse caso, esse easter egg é a música de apresentação da abertura do desenho que incluíram nesse jogo, que eu vou mostrar para vocês. E tem mais algumas observações também que o amigo Marco Adriano, que ele me marcou na postagem do Facebook, ele escreveu algumas ponderações, ele falou que o autor fez um comentário interessante sobre o desenvolvimento desse jogo, que ele falou o seguinte, só para deixar claro, não é um port, não envolve o código fonte original, olha só que coisa interessante, não envolve o código fonte original, cara, cara, então, tipo assim, não é um port da versão arcade, é como se estivesse começando assim, tudo, 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 tudo do zero, não é uma remasterização, nenhuma intenção ou capacidade de igualar ou superar a grandeza do original, maravilha, Apenas aproveite o que é, ainda está cheio de erros. Nos créditos do demo, tem um agradecimento a Joe Endini, logo, creio que tenha sido baseado nela. Essa parte aqui é o Marco Adriano que explicou, o rapaz que me marcou na publicação lá do Facebook. Então, o autor falou sobre o desenvolvimento, que ele disse que não é um port, não envolve o código fonte do original, não é uma remasterização, apenas aproveite o que é, ainda está cheio de erros, claro, que vão ser consertados, à medida que o jogo vai se desenvolvendo, e o Marco Adriano falou que tem um agradecimento a Joe Endini ao final dos créditos, e na visão dele pode ser baseado nisso, na Joe Endini. Bom, então, chega de blá blá blá, vamos então começar aqui a nossa jogatina, apertando A, então vamos lá. Rapaz, mal vejo a hora desse jogo ficar pronto, 100% pronto, vai demorar, é claro, paciência, mas o trabalho está sendo muito bem feito. Vamos ver então como é que está a abertura aqui. Olha que bacana, ih, vou levar direito ao Toral. Deixa eu só baixar um pouquinho então aqui, que sei lá, né, qualquer coisa na hora do jogo eu dou uma aumentada no volume. E botaram a abertura original, cara, quer dizer, a música da abertura do desenho. Essa música é clássica, classicona, né, fez parte da minha infância, da infância de vocês, com certeza que assistiram o desenho do X-Men, lá na década de 90 na TV aberta, excelente, cara, excelente. Que maravilha. Muito bom, muito bom mesmo. Então vamos lá. Então vamos lá, game start. Apertando start aqui, no player 1. Então vamos lá. Temos aqui a Storm, vamos escolher a Tempestade. Start. Dando load. Aqui está. O A ataca, o B pula. Olha lá, o novo inimigo ali. Cai inimigo pra cacete. Meu Deus. Já morri. É o caos mesmo, ó. Olha quanta gente. Que loucura. Vou morrer de novo. Sai. Sai. Ah, pt o X. Na hora errada. Apertar start. Continue. Tô andando rapidamente. Tô chamando eles. Sem necessidade. Droga. Eu não posso ficar, eu não posso andar muito na face, senão eu vou chamar muitos inimigos na tela, aí eu vou ficar perdido. Eles acrescentaram esse inimigo aí, ó. Na demo 0.1 não tinha esse inimigo, então foi acrescentado. Vamos lá. X-Men. X-Men. Vamos lá. não morreu agora foi mudou a música quando eles atacam eles não param aí é difícil de sair vamos devagar aqui vamos chamar todo o inimigo ah, mas como é que vão jogar para 3 players Rodrigo, simples tem um adaptador e aí entra o terceiro player é o multitap aí pode adicionar faz o controle sim e pronto, faz a festa nossa senhora ainda não acabou, nossa fora ele olha os inimigos ali na verdade são os mesmos só muda a cor sentinelas tá muito legal, né gente chamei o pessoal todo não é para ter feito isso fica pulando tentando voadora agora vem o chefe eu quero jogar a segunda fase toma continue continue droga derrei ainda Toma Tá morrendo Você cai ele aqui Foi Vamos lá Vamos para carregar direitinho Vamos para dar uma conferida Ah, maneiro Vamos até o final da fase Ah, o Y também solta poder O A pula Quer dizer, o A ataca, o B pula X, Y Solta o poder Os botões aqui, L e R Não fazem nada Z e C também não fazem nada Tá atacando ele Me atingiu Esse jogo é muito divertido, cara Na época Eu não joguei no fliperama Eu só fui conhecer Esse jogo No No emulador Pô, achei o máximo Ó, mais um Ó, inimigo aqui novo Droga Só Mais uma cor diferente Aqui do Sentinela Nossa Senhora Lisserável, né Vixi, a minha galera toda Poder Ah, musiquinha clássica Vou tomar direito autoral Droga Meu Deus do céu Mas Mas vale a pena ouvir essa música, né Pessoal, vocês podem até comentar aqui Qual o personagem preferido de vocês do X-Men Ih, Game Over Acabou meus continues Droga Mas tudo bem Cara, muito bom, né Muito bom Mesmo Excelente, cara Maravilhoso Então Versão 0.2 De X-Men De Arcade Game Para o Sega Sado Rodando direto do Fenrir Bom, galera Então É isso Quando tiver uma nova atualização Eu vou soltar aqui no canal Beleza Agora eu quero saber de vocês Já jogaram esse jogo? O que vocês Acham desse jogo? Qual o seu personagem preferido do X-Men? Comenta aqui nos comentários desse vídeo E lembre-se Se inscreva aqui no canal Que vocês vão ficar ligados em tudo sobre o Sega Saturn Aproveitem para dar o like maneiro nesse vídeo E redes sociais Instagram, Facebook Links Na descrição desse vídeo Valeu meus amigos Abração para todos vocês Vamos ficando por aqui Até a próxima E vida longa Com o Zé X-Men E ao Sega Sado Tchau 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 Tchau